Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, galera. Sou professor de Geografia. E hoje eu vou corrigir aqui com vocês a prova da ESA de 2020, tá, galera? Prova bem tranquila. Antes de fazer cada questão, eu vou falar o tema para você já ir pegando qual é o tema mais recorrente nesse concurso, tá? Vamos para a questão de número 1, onde ele fala assim. O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste com grande influência da massa tropical, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas. Trata-se do clima, tranquilo o tema, né? Ele está falando de climatologia, tipo de clima, tá, galera? A primeira dica que ele vai dar é que é um clima que se estende do Nordeste até o Sudeste brasileiro. A segunda dica é que ele fala que sofre grande influência da massa tropical. E depois ele fala que tem alta pluviosidade. Então a gente pode pensar num clima que ocorre no litoral brasileiro, né? Ele está falando que vai do Nordeste até o Sudeste com alta pluviosidade e sofre influência da massa tropical atlântica. Ele fala na Equatorial Úmido. A gente lembra que o Equatorial Úmido é restrito à região Norte. Tá fora. Litorâneo Úmido. Perfeito. Boa isso aí, né? Tropical Litorâneo Úmido. Boa. C. Tropical de altitude. Também restrito ao estado de Minas Gerais, basicamente. Letra D. Tropical Semiárido. Restrito ao sertão nordestino. E letra E. Subtropical Úmido. Restrito à região Sul. Por que eu estou falando restrito? Eu estou frisando isso. Porque ele começa a questão falando que ocorre do Nordeste ao Sudeste. Então, obviamente, não é restrito a uma só região. Gabarito letra B. Vamos para a questão de número 2 agora. Ele fala assim. O planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953 com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, CPVEA, cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividindo em regiões de planejamento oriental e ocidental com suas respectivas áreas de influência e composição. A cidade alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental. O tema da questão é regionalização. Ele está falando da região Norte. A questão fala de um texto, a questão fala sobre um projeto regional. Só que no final ele quer uma coisa bem simples. Ele quer os estados que compõem a Amazônia Oriental. Eu acho que ele quer que você lembre o que é oriental e o que é ocidental, tá galera? Porque é muito tranquilo. A Amazônia Oriental são os estados que estão a leste da Amazônia. Então vamos lembrar, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul nem é Amazônia. A A está fora. B, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Essa aí galera, são os estados que compõem a Amazônia Ocidental. Lembra aí, A ao quadrado mais R ao quadrado é igual a Amazônia Ocidental. Está fora. C, Acre, Rondônia e Mato Grosso. Então, Mato Grosso também vai ficar de fora nessa classificação aí. Então, tornaria ser errada. Letra D, Maranhão, Aulés, Pará, Aulés, Amapá, Aulés e Tocantins, Aulés. Os quatro estados que compõem a Amazônia Oriental. Opção letra D, muito boa. E letra E, ele fala Amazonas, Roraima e Piauí. Piauí torna completamente errado e Amazônia também. Então, fechamos aí a dois, vamos para a três. A três. O Brasil, devido a sua dimensão geográfica e as suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que o tema da questão é bacia hidrográfica. Gente, se está gostando da aula, se está gostando da resolução dessa prova, lembra que no nosso site nós temos o pacote ESA completo. Não só com essas questões resolvidas, mas também com toda a parte teórica. Então, não perde tempo, vai lá no nosso site www.projetoxedu.com.br Busca pacote ESA que nós temos o curso completo. Todas as disciplinas com todas as últimas provas resolvidas. Os últimos seis anos, tá galera? Vamos falar então de bacia hidrográfica no Brasil. Letra A. A bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nível, ele fala de nível, é nival, tá galera? E pluvial em toda a sua extensão, em toda a sua extensão não. A nascente dele é de neve, ao longo dele é pluvial. E a gente classifica esse regime como misto. Se tem dois tipos de fornecimento de água, regime misto. Letra B. A bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível no país. Então, maior potencial, tá galera? Vai ser a bacia amazônica. Maior potencial utilizado aí ficaria com a do Paraná pela hidroelétrica de Itaipu. Letra C. Na bacia do Rio Tocantins, Araguaia, localizam-se a hidroelétrica de Belo Monte. É, aí já tá errado, né? É, Belo Monte fica na bacia amazônica. Então, essa já tá errado. E também é a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal. Aí tá certo. A ilha do Bananal fica lá, mas a hidroelétrica está errada. Bem, a letra D, ele fala assim. A bacia do Rio Paraná é a mais importante da região norte. Aí já tá errado, né galera? A gente ficaria como a mais importante da região norte, como a Amazônia. E é bom lembrar a Parnaíba mais importante pra região nordeste. E aí ele fala. E apresenta afluentes perenes. Aí também é ruim. Ali nós temos rios temporários. A letra E. A bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, perfeito, em Minas. Atravessa o sertão semiárido. É navegável entre Pirapora, em Minas, e Juazeiro, na Bahia, perfeito. Ela corta o estado de Minas, o estado da Bahia, o interior de Pernambuco e deságua entre Sergipe e Alagoas. Perfeito aí. A letra E vai ser nosso gabarito. Vamos pra quatro. É uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística, nas quais mesclam vegetação da região nordeste e norte, respectivamente. O texto se refere... Bem, ele tá falando de uma faixa de transição, né? Então a gente já pode buscar quais são as faixas de transição nas opções. A letra A, ele fala sobre manguezal. Manguezal não é de transição, é do mar para a terra. Então A tá fora. B, Pradaria. Pradaria no Brasil não dá pra marcar, né, galera? C, Mata dos Cocais. Golaço. Essa mata faz a transição entre a faixa do sertão, onde nós temos a Caatinga, e a partezinha onde você tem a zona da mata, que é a área que você vai ter ali... Minto. Ela faz a transição da Caatinga com a floresta amazônica, né? E ali você vai ter a mata dos Cocais. Tá boa aí. D, fala rexinga. Rexinga a gente poderia associar a manguezal. Também não... Hum, tá bom. E letra E, Pantanal. O Pantanal, na verdade, pode até ser visto como uma faixa de transição, mas é visto entre uma faixa de transição entre floresta amazônica, cerrado e pampas. Então tá fora. Gabarito melhor, letra C. Questão de número 5. Ele fala assim. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Uma questãozinha clássica de população, né, galera? Ele fala assim na A. O envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, seguindo a tendência mundial. Tá toda errada, né? Nós temos envelhecimento em um nível alto e o mundo também. Letra B. A taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, tem apresentado expressivo aumento neste século? Gente, expressiva queda. As pessoas estão tendo menos filhos. Então você tem queda na taxa de natalidade e fecundidade. C. O Brasil permanece como um país cuja maior parte da população vive no campo. Nossa! Onde a taxa de natalidade é muito baixa. Tá tudo errado, né? A maior parte da população vive na cidade e no campo a natalidade é superior à área urbana. Letra D. Os avanços na medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de mortalidade ao longo dos anos. Claro que foram avanços importantíssimos que reduziram drasticamente as taxas de mortalidade. Letra E. Paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Perfeito, né, galera? Então tá tendo uma queda na taxa de natalidade e um aumento na taxa de longevidade ou expectativa de vida ou esperança de vida. Ficamos com a E aí na 5. Vamos para a 6. Famosa última, né? Entre 1930 e 1956, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção e de infraestrutura estratégicas. Sobre esse período em que o Estado passou a intervir diretamente na economia, é correto afirmar que, questão também clássica de industrialização, ele tá falando do período de Vargas, né? Todo o período de Vargas ali. Ele fala o que aconteceu nesse período. Letra A. Os altíssimos investimentos estatais eram justificados pelo desinteresse do capital privado nacional e internacional em investir em setores em que o retorno dos investimentos é reconhecidamente muito lento. Perfeito, né, galera? Investe-se muito, investe-se por longa data e o retorno, ele é lento. Então, o governo federal é o que faz isso normalmente. A é boa. B. São exemplos de indústrias que se destacaram no período. A companhia Vale do Rio Doce, a companhia hidrelétrica de São Francisco, as montadoras de automóveis do ABC... Aí ele começa a quebrar ali, né? Quando ele vai pra montadora do ABC Paulista, ele já busca o erro. C. Esse modelo de industrialização ficou conhecido no Brasil como substituição de exportações... Exportações? Não. O que existe é a substituição de importação. Aí tá certo. Letra D. O então presidente Getúlio Vargas implantou o plano de metas. Plano de metas é do Juscelino Kubitschek, que vai vir depois. Então tá errado. E a letra E. Em função desse extraordinário crescimento do setor industrial brasileiro, perdeu importância a exportação de produtos primários, notadamente o café... Não, gente. Não foi em função disso, né? O café deixa de ser comprado pela crise de 29. Então aí tá errada. O gabarito melhor foi a letra A. Show de bola, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, busca mais provas aqui no canal que nós temos. E se quiser o curso completo, busca lá no nosso site www.projetoxedu.com.br Um grande abraço.